No capítulo desta terça-feira em Poliana Moça, Formiga sai da festa na casa de Raquel e vai até a padaria ajudar Durval a fazer um bolo de última hora. Cláudia alerta ao marido que o bolo está horrível. O casamento de Sérgio e Joana se inicia. Dona Branca expulsa Valdineia da sua residência. Dona Branca acaba se cortando e sangra pela casa inteira. Tânia diz ao Capanga que não vai marcar um encontro com Gleice. Celeste vê nas redes sociais a confraternização na casa de Brenda e Raquel. Mário e Luíde se vestem de cosplay e, em homenagem aos pais, compara-os com verdadeiros heróis sem capa, fazendo metáforas de jogos de videogame. Formiga retorna à festa havaiana com Celeste e incomoda os amigos. Nancy e Valdesnei chegam na casa de Dona Branca e se deparam com sangue pela casa toda. Sérgio e Joana estão oficialmente recasados. Dona Ruth fica com ciúmes de Renato conversando com a professora Edith. Zezinho visita Eugênia, Davi e as crianças e diz que a vida dele mudou graças a eles e ao CLL. Song e Helena alertam Bento e Eric que Gleice está envolvida com os bandidos da comunidade. Pinóquio invade Aluc Fortec.